Fala aí galera, beleza? Eu dou um berro no começo de todo o vídeo, não sei o porquê, mas fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez Pokémon White 2 parte 13, eu acho que é a parte 13, e bora lá pra ver o que tava acontecendo aqui nesse navio? Isso é um navio? É, palavras difíceis de falar. Lembrando do último vídeo, a gente terminou ali a Pokémon World Tournament, passou um cara da Team Plasma correndo por nós, e aqui embaixo tem um navio. Podemos ver que agora eles andam em um trupe, apareceu um, e do nada aparece mais cinco, tanto de um lado, tanto do outro, então ferrou. São 12 carichas, e a gente vai ter que batalhar. Produção, vem, traz aí o outro. Fala galera, a gente vai ter que batalhar aqui pra conseguir, galerinha. Tá, chega né, dessa vez. Vamos lá e continuar então. Lembrando que a gente vai ter que batalhar com alguns caras da Team Plasma. O primeiro tem um Koffing, já super bem a gente não ter tirado a Servain. Continue aí com a Servain, vai otário. Quer ver que a Servain vai morrer? Presta atenção. Falei, eu não precisava de muito. Não precisava de muito pra saber que isso ia acontecer. A gente vai batalhar então, eu acho que com esses dois que estão aqui, né? E depois a gente tem que batalhar ali com os caras que estão com o rival e com o Cherry. Qual o nome do nosso rival, rapaziada? Produção, abraço. Esse mesmo, Abra-sitio. Temos aqui um Tremiash. O nosso Locario, lindo, tesão que é esse Pokémon, esse Locario. Ele é muito bonito, sério. Ele é um dos Pokémons mais bonitos. Tipá. Arrisco dizer que junto com o Dragonite, ele é um dos Pokémons mais bonitos desse jogo. A gente tenta falar aqui com o... O cara que tá na frente do nosso rival, mas a gente tem que falar com o rival no caso. A gente fala aqui com o Cherry nesse caso. E vamos então começar a batalha em dupla. O cara tem um Golbat e um Grimer. Eu ia falar o Monkey, mas ali o nomezinho do Monkey ia ficar totalmente tampado. Dá pra ver que tem um ER ali, então é um Grimer. O nosso Locario, lindo e tesão. O nosso adversário, não. O Cherry. Tem um Stoutalent. Deve ser assim, já falei pra vocês que pronúncio a gente cria. Nada se copia, tudo se cria. Ó, mudei o slogan, tá ligado? Lembrando também que a partir de semana que vem, creio eu. Semana que vem, você pode estar vendo isso aqui em 2027. Mas a partir, acho que do dia... Não sei fazer conta. A partir do dia 11 de fevereiro de 2019. Vídeos diários. De Arios. Eu vou fazer de tudo para ter vídeos da Arios. Olha o Coffin, usou o Self Destruction e eliminou ali também o Grimer. Agora vem o Choc. O Achoc. O Watch-Oc. Pra vocês que já falei que pronúncio é o forte. E o Redkate. Redkate. Também é uma coisa, rapaziada. Se vocês estão vendo esse vídeo até agora, até now, até exatamente esse momento, exatamente 3 minutos e 8. Deixa nos comentários séries que vocês gostariam de ver aqui no canal. Esse aqui do Pokémon White 2 está na parte 12. Vou fazer uma estimativa para vocês, hein. Deve ter mais ou menos mais 50 partes. Mais 50 partezinhas. Dependendo assim das partes. Se pá, que eu trago até dois vídeos por dia. Depende que é, mano. Agora o bagulho está on fire. Eu peguei um cafezão aqui e vamos lá. Já perdi até a parte aqui do vídeo. Na hora que a gente derrota todo mundo, vem o Zizolan. Zizolin. Eu acho que é assim que é o nome dele. Se você jogou o último jogo, ele era um dos chefões lá do Team Plasma. Ele vem e do nada o navio some. Ele escafadesce, escafde. Não sei o que falar em português. Palavras difíceis de falar na ordem. Aí a gente tem que dar o famoso vazário. Eu não sei usar a bike também. Vocês podem perceber que eu não sei usar a bike. Aquele corte maroto aqui no centro do Pokémon. Só para a gente já não perder muito tempo. Chegamos para a rota 6, se eu não me engano. Já chegando para a esquerda da última cidade que a gente estava. Que também me fugiu o nome. Faz tanto tempo que eu não gravo, gente. Eu não sei mais o meu nome. Olha só, um Darlene. Por que eu não cortei isso aqui na edição? Ô, produção. Por que vocês não cortaram isso aqui? Ah, é para encher linguiça. Para ganhar dinheiro. Mais dinheiro. A gente não ganha dinheiro não, produção. Ah, tem que ganhar mais dinheiro do que a gente ganha. Valeu, produção. Valeu. Tamo junto. Caralho, como eu sou trouxa. Mais uma aqui nessa rota fantástica. Que é a rota 6. Darlene nível 25. Então a gente pode perceber que estamos com níveis equilibrados. Em comparação aos Pokémons do Matinho. E a nossa primeira adversária. Sem ser Tins Plasma e sem ser Matinho. Essa menininha que tem aqui. Maria Chiquinhas. Duas Chiquinhas na cabeça. Aqui tem um Darlene. Porra, só tem Darlene aqui nessa porra? Nesse cacete? Nível 27. Já tirei o Sir Vine, né? Para evitar problemas. E coloquei o Growlite. O Growlite monstrão. E tem um Chalmite. Mano, o Growlite é um tesão, né rapaziada? Eu fiz um errinho com o Growlite nessa série aqui. Já vou adiantando para vocês. Não façam exatamente tudo o que eu faço com o Growlite. Eu tenho que lembrar na parte que isso acontece. Para não deixar de ser otário. Logo que a gente entra aqui. E a gente vem falar com o Charon. Charon, como eu já falei para vocês. O líder de ginásio da nossa cidade natal. Então é o primeiro líder de ginásio. Que a gente enfrentou aqui no Pokémon Wild 2. Acho que é parte 3 ou parte 4. Que nós enfrentamos ele. Ele vai dar para a gente o HM03 Surf. Se você quiser a partir daqui. Explorar o mapa que a gente já tinha. Na parte onde a gente já estava. Até aqui. Para trás. Se você quiser explorar o mapa com o Surf. Eu super recomendo que vocês façam isso. Eu não vou fazer isso em vídeo por enquanto. Por enquanto. Pode ser que lá para frente apareça uma partezinha assim. Mas super recomendo. Caso você queira pegar alguns itens. Caso você queira pegar alguma coisa. Vamos batalhar com todo mundo aqui. Basicamente. Todo mundo vira na hora que a gente está passando. Falando. Nossa que rapaz bonito. Que rapaz seroso. Vou ter que virar para ver esse homem maravilhoso. No caso sou eu mesmo na vida real. Não esse personagem de bosta aqui. Oh. Para que isso? Como eu falei para vocês. Growlite tranquilo e sereno. Fazendo a festa aqui contra os pokémons inseto. Que tem a rapaziada. E vamos seguir mais um pouquinho. Uma coisa que eu fiz aqui. Que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou cortar de novo. Batalha ou produção. Já sabe né. Próximo vídeo. Corta essas bostas. Oh. Para que isso? O nome do pokémon é. Cara Blast. Cara. Rosto. Blast. Não sei o que é Blast. Tamo junto. Queria testar aqui para vocês. Essa parte aqui. Mostrar né. Para vocês. Como vocês puderam ver. Que eu deixei duas pokébolas passar. Na hora que a gente enfrentou aquela menininha de chuquinha. É que aqui. Tem um pokémon chamado Fungus. Que ele. A parte de cima dele é uma pokébola. Então. Ele simula. Uma pokébola. Na hora que a gente vai pegar ele. A gente acaba puxando ele. Pela cabeça. E como vocês puderam ver. Eu não nem mostrei. Mais deles aqui embaixo. Do nada vem aqui um barulho estranho. E sai do matinho um Cobalion. Cobalion que é um dos lendários aqui dessa região. Se eu não me engano. Ele é do tipo lutador. É do tipo steel. Do tipo aço. E agora vem mais um daqueles. Caras que dominavam a Team Plasma. Esse aqui é o Rude. O Rod. Depende. Vini Rods. É o mesmo. É o mesmo. Sai da produção. Preciso de vocês aqui. Ó. Dominei. Dominei o bagulho agora rapaziada. A produção foi embora. Mandei embora. E agora sou eu sozinho. Vamos lá então. Ele vai falar alguma coisa sobre o Wayne. Vai falar também aqui sobre o Cobalion. Por que que na minha cabeça o Cobalion era escrito com K? Sei lá. Acho que aqui no jogo ele é escrito com C. E na minha cabeça ele é escrito com K. Chegamos então na Caverna Azul. Chamada também. Sharestone Cave. É isso? Acho que é isso. Sharestone Cave. Ela também é conhecida como Caverna Azul. Vocês podem ver também que eu não sei usar o Rupel. Não sei selecionar no menu o Rupel. Recomendo pra vocês então que venham com Rupels. E a gente vai logo de cara encontrar a Bianca. A gente vai encontrar a Bianca aqui no começo e lá no final. Basicamente é uma guia. Entre muitas aspas né. Porque ela não vai guiar a gente pra nada. Ela só vai selecionar basicamente como é o final pra gente. Eu achei que aqui ela ia nos dar o Luke Egg. Mas eu acho que o Luke Egg a gente só ganha no primeiro jogo aqui. Aqui nessa caverna tem algumas pedras que a gente vai empurrar. Essas pedras elas não vão pra todos os lados. Elas só vão onde tem essas pedras gigantescas. Que elas meio que se atraem. Essas pedras que ficam flutuendo. Elas se atraem naquelas pedras gigantescas que ficam ali paradas. Do outro lado como vocês puderam ver. Aqui né. O Sean estava meio louco da cabeça. Já não sabia o que ia acontecer. Se eu ia pra direita ou pra esquerda. Eu fui pra direita. Fui pra esquerda. Nada aconteceu. Fijoada. E mais uma vez mostrar pra vocês que se você empurrar ela pra onde não tem nada. Você não vai conseguir pegá-las. E encontramos o Max Repel. O Max Repel que se não me engano são 200 passos. E o Super Repel são 250. Enquanto o Repel normal ou são 100 ou são 50. Mais uma batalhazinha aqui. Dessa vez a produção resolveu acelerar. Muito boa produção. Um Emolga nível 30. E mais uma vez o idiota aqui deixa o Sir Vine na frente. Parabéns. Toma otário. O Sir Vine foi que nem água. O Growlitezão. Nossa velho. O Emolga tá dando dano. Graças a Deus. E o Orra meu. Tirou dois nosso. E a Espion. Nosso Espion. Não é uma fêmea. É um macho. O nosso Espion. Então conseguiu finalizar o Emolga. Já tô com dois Pokéons a menos. Parabéns pra mim. Já empurra pra esquerda. E se pergunta. E agora? Agora a gente vai pegar um Hyper Potion. Exatamente. E depois. Vamos. Depois. A gente vai depor contra quem? E agora. Para baixo. Para mais uma pedra. Que. Uma pedra gigantesca. Não tem sentido essa pedra até aqui. Na verdade até tem. Se você. Tiver vindo do outro lado. Na verdade também não. Não tem nem sentido. Essa pedra tá aqui. Parabéns aos desenvolvedores. Seguindo então. Para uma parte. Você pode ver que tem diálogo. É que a gente tá seguindo o caminho certo. Porque não tem mais onde caminho pra gente ir. Se você tiver vindo de baixo. Dá pra você jogar essa pedra lá pra cima. Porém a gente quer passar. A gente quer ir lá pra baixo. E vamos jogar essa pedra. Aqui pra baixo. Mais um. Uma batalha. Mais um batalha. Eu ia falar português. Fantástico. Olha. Acho que eu vou começar a fazer vídeos em Aramaico. Quem é em Manjá de Aramaico. Manda aí uma DM pra mim. Tanto aqui quanto no Twitter. Vindo da Line. Rodes. Porque olha. Vou fazer um curso intensivo. E daqui seis meses eu tô falando Aramaico fluente. Eu vou pra Aramaica. É o país que fala Aramaico né. Aramaica. Tá certo produção? Valeu. Produção confirmou. É isso mesmo. Está certinho. Uma batalha tripla. Já nem tava mais prestando atenção no vídeo. Uma batalha tripla. E cara. Sabe quem vai salvar essa batalha. Querendo no final das contas. Ou não. Exatamente. Um Growlite. Eu recuperei o Zero Revive no Growlite. Coloquei o Growlite pra campo. É uma bosta essas batalhas em dupla. Sério. É muito bosta pra você conseguir colocar ele em campo. O Growlite sobrevive com um pouquinho de vida. E com. O. Jato. Não. Ele acerta o Pokémon do tipo pássaro lá. Do tipo pássaro. Do tipo voador. O. Anfizante. Não sei. Eu não pronuncio. Ele ficou com 5 de HP. Graças a Deus. E as. O respingo. Do seu ataque. Do flame burst. Acerta no sand slash. Sand slash. Sand slash. Sand slash. E finaliza o sand slash. O Growlite então. É o monstro sagrado. Como eu não estou mostrando prova. Na verdade. Por que eu falei que eu não estou mostrando sua manta? Então eu vou parar de fazer vídeo. Eu vou parar de falar. Mostrando pra vocês aqui embaixo. Que eu recuperei o HP de todos os pokémons vivos. Eu usei todos os meus revives. Acho que só nos sobrou o Zigglet. Vivo. E vocês puderam ver também que ele foi bem útil. Já que foi no turno que ele estava atacando. Que nós conseguimos. Boa. Fecha a passagem mesmo animal. Que nós conseguimos usar o revive. E finalmente recuperar o Growlite. Tem um cara aqui embaixo. Que eu não mostrei pra vocês. Que é exatamente o carinha aqui. Na hora que eu comecei a falar. Se você derrotar ele. Ele recupera seus pokémons. Então foi inútil. Basicamente o que eu fiz. Eu ia vir aqui pra baixo. Explorar agora. Eu vou explorar isso mais tarde. Num vídeo futuro. Porém. Eu vi a Bianca aqui. Eu falei. Ué. O que a Bianca está fazendo aqui? Então quer dizer que chegamos próximos do fim. Realmente. Subindo essas duas escadas. Indo para a nossa esquerda. É basicamente o fim da caverna. Porém. Sempre tem que ter aquela batalha. Anteres. Anteres. Eu mudei a língua portuguesa. Mandei um Anteres. Um Tortuga. Tortuga. Agora sim. O Surviving vai ser bem útil. Porém. Tem Sturdy. E agora a gente recupera um pouquinho do nosso HP. Magma. Tá bom. Pode tirar ele daí. O Lucario também que tem. Por ser Steel. Também sofre muito no Magma. Quase morre. E ainda fica Flame Body. Flame Body é a habilidade do Magma. Do cara e ainda fica Burnage. É o nosso Lucariozão. Ainda bem que o Burnage. Não acaba. Não tira dano enquanto a gente tá andando. Não é que nem o Poison. Chegamos então. No final da caverna. E no final do vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu. Falou. E fiquem com o sonzinho do jogo. Um pouquinho mais alto pra vocês. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.